Oi galera, tudo bom? Pro vídeo de hoje, de penteados, eu precisei da ajuda de uma super modelo, atriz bem conhecida por vocês. Ela tem o nome conhecido internacionalmente, ela é muito chique, que é a nossa querida... Sabe o que é? Sou eu! Oi, amores! Beijos! Hoje vai ser um coque super fashion, já vim várias noivas, modelos profissionais, tá? E quem vai estar ensinando é a Gabi, dá muito bem pra você fazer sozinho ou fazer em alguma amiga, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, é modelo manequim, ela tem que ficar parada, não tem que ficar falando. Então, como ela já estragou a surpresa, mas é o que eu ia dizer, nós vamos fazer um coque com pontas. Eu não sei dizer se esse é realmente o nome dele, se não for eu vou colocar o nome desse penteado aqui embaixo. Mas eu chamo de coque com pontas, que é um coquezinho, cheio de pontinhas do lado, parece pra uma florzinha. Como as pontas do meu cabelo não estão muito boas, eu vou mostrar aqui no cabelo da Jaceline, que ela cortou esses tempos, então tá bonitinho e tá bem loirinho, né? Você pintou, ela fez... Californiana. Ela fez californiana, então vai ficar bem legal no cabelo dela. E depois eu vou mostrar pra vocês. Fiz o Junior Capelli, um ótimo cabelo lindo. Beijo, Junior! A gente coloca o endereço aqui da página dele, vocês vão lá e fazem o cabelo de vocês lá também, que ele é bom pra caramba. Então, eu vou fazer no cabelo dela e depois eu vou mostrar como é que vocês fazem se o seu cabelo também tiver que nem o meu, com as pontinhas meio ruim, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você vai prender o seu cabelo no topo aqui da cabeça, tá bom? Você vai pentear, pra ele ficar bem lisinho. E aí eu já mostro o que vocês vão fazer. Quando você vai fazer coque, gente, também você pode fazer aquele topete, que a da Celine vai ensinar depois num vídeo como fazer, pra deixar aqui na frente levantadinho que fica bonito também, se você quiser. Bom, quando você prender ele aqui no topo da cabeça, você pode fazer de duas formas. Eu tenho um vídeo com dois tipos de coque simples pra ser feito. Então você pode fazer ele abrindo o cabelo aqui e fazendo o coque em volta, ou, nesse caso, eu vou fazer enrolando o cabelo. Você enrola, 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 enrola o cabelo. Vai girando ele. E aí, você torce ele fazendo um coque aqui no topo da cabeça, tá bom? Tá aqui o coque. A gente vai deixar essa ponta, essa parte aqui, soltinha. E a gente vai prender aqui embaixo, com grampo. Cadê o grampo, Nini? Pra poder depois colocar essas pontas aqui em volta, tudinho. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Não, deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, agora, vira a cabeça aqui, pronto. Você vai pegar as pontinhas e você vai dar a volta por fora aqui do coque com essas pontas e vai prendendo com o grampo pra ela ficar essas pontinhas assim, bem soltinha. Geralmente, gente, sempre tem um cantinho que fica um pouquinho maior, que é onde a gente prendeu. Aqui em cima ele fica mais curtinho, porque o cabelo deu toda a volta aqui, em volta do coque. Mas se você quer deixar ele mais igualado, você pode colocar um grampo, levantando ele aqui embaixo, pra ele ficar mais curto, tá? Bom, gente, é mais ou menos assim que ele fica. Se você quiser as pontinhas mais curtas, você prende mais um pouquinho. Se você quiser as pontinhas um pouco mais longuinhas, você pode deixar mais soltinho assim. Não, ficou tão legal. O dela ficou legal porque as pontas são loiras, que não sei se dá pra ver direito na câmera. Mas as pontinhas é loira e o cabelo dela é escuro, baixa. Então, ficou bem legal. Quem quiser fazer um babyliss nas pontinhas também fica legal, tá? Quem tem o cabelo cacheadinho fica legal também. Adorei, gente. Ai, tô pronta pra falar. Ai, quem quiser fazer aquele... Tanto topete aqui, quanto jogar de lado o cabelo, também fica legal aqui na frente, viu, gente? Fica legal muito. E agora eu vou mostrar pra vocês como você faz quando você tá com as pontas do seu cabelo ruim. O dela tá bom, tá, gente? Eu tô já com as pontas ruins. Que nem o meu cabelo. Então, é bem mais simples. Você vai pegar a escova, senta um pouquinho pra lá. Modelo, por gentileza. Deixa eu pegar aqui meu segredinho. Você tenteia o cabelo pra trás. Faz aquele coque simples que eu ensinei em outro vídeo. Quem quiser vai lá, gente, assiste o vídeo de coque simples. Do mesmo jeito que eu fiz no cabelo dela. Vira aqui. Caiu, modelo. Tá passando, né? O modelo não é. É, tá. Você torce, torce, torce. Monta o coquezinho. Cadê? Meu cabelo é tão bom que ele não precisa nem de grampo. Ele fica o coque. Então, ó. Montou o coque. Você vai numa dessas lojinhas. Qual que é o nome dessas lojinhas? Essas lojinhas que vende brinco. De bugiganga. É, de bugiganga. Que vende corrente, que vende aqueles apliques de cabelo. Tem que ficar assim. Lojinha de acessórios. Lojinha de acessórios. E compra isso. Vou mostrar aqui de perto. Isso é como se fosse uma chuchinha com cabelo. Então, você compra da cor do seu cabelo. E simplesmente você coloca. É uma fitinha de cabelo, gente. Às vezes ela vem mais esfiada. Fica assim. O mesmo esquema. O legal é que ela já vem umas pontinhas bonitinhas. Já vem meio gordinha. Então, ela fica mais cheinha. Só que o ruim é que esse tipo de cabelo falso. Com o tempo. Ele vai ficando como se fosse ressecadinho. Vai perdendo o brilho. Perde o brilho. Ele vai ficando feinho. Não sei se você já viu. Esse aqui meu já tá bem feinho. Coitado. Isso que quase não usa. Mas, ele é bem mais prático. Você faz o boque rapidinho. Coloca. E ele fica legal. Como se você tivesse demorado horas pra fazer esse penteado. Então, vira aí pra você montar os dois cabelos. Noivas usam. Modelos usam. Já vi muitas meninas usando por aí. E eu acho ele bem dourinho. Bem legalzinho. É mais prático. Deixa bem jovem. Tirar. Tá chacoalhadinho. O meu não chacoalha. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse incoque. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Deixem comentários qualquer dúvida aí. Se inscrevam no nosso canal. Curtam nossa page no face. Tem algum mercado? Beijo e até a próxima, amores. Então tá bom. Um beijo pra vocês também. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma